Eu sou o Francisco Santoneiro e um abraço para toda a galera testada e acorrada que assiste o canal Origem dos Pios. Um abraço, tamo junto, um abraço galera testada. Um breve vídeo top para o Francisco, show de bola. Tamo junto. Um abraço, tamo junto, um abraço. Um abraço. Um abraço, tamo junto, um abraço. Um abraço, tamo junto, um abraço. 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 Um abraço.